Quem se identificar com alguma destas situações que eu vou dizer levanto o dedo... Ou não. É melhor não. Quem se identificar com a situação que eu vou dizer fica quieto. É melhor ao contrário. Quem não se identificar levanto o dedo é melhor. Não dá merda. Mas sem dó, não é? Eu também não. Não dá merda. Adoro os filmes do Van Damme. Não se dá um louvidor de Michel. Gosto de jitos e de um bom chanuto. Os rumos e mencinhas não liga o puto. Faço uma barba. Há uma barba em cima. Não é de nada. Onde caia? Não fosse aqueles boxes até aos joelhos. Nostra bela cueca que deixa ver os pintados. E podem até pensar que é tudo treta. Faz isto, faz isto. Mas isto quer dizer que eu não sou redeta. Ah, não. Porque isto quer dizer que eu não sou redeta. Pois não. Porque isto quer dizer que eu não sou redeta. Gosto de futebol e de vinho no tinto. Gosto de futebol e de vinho no tinto. Calças largas e um bom cinto. Camisinhas floridas não são a minha onda. E neste pulo não entra nenhuma sonda. Gosto de mangas grandes e empinadas. Não tem margaritas nem picas pendadas. Faço muito bem com as truosas xó. Não tem um rabo sensível ao cop. E podem até pensar que é tudo treta. Mas isto quer dizer que eu não sou na vida Ah, já ouve agora! Agora já ouve! Ô, Mário, conseguiste, conseguiste? Mas fala, o meu ou o vosso? P.A. O P.A. é esta coisa que está aqui pendurada? Os putas das armações. Putas das armações, é isso. P.A. é isso. Bem, para algumas pessoas é isso. Quando faz às vezes fazer certas festas, a gente manda no rider técnico. Oi, P.A. é esta merda, caralho. P.A. é. Não houve divórcios por causa desta merda. Ah, malta, que achava que era aqui. Não esquece. Não gosto de restaurantes chiques Com aquelas vizinhas cheias e apelitos Em que se fica ao centro das atenções E todos que falam se gastam só os quilhões Não dá-lhe nada contra essa gente fluís Que acham se fica ao centro das atenções Mas eu prefiro pensar no que azeiteiro Que deixa cair com óleos do pedreiro E podem até pensar que é Que é um treta Mas isto Mas isto quer dizer Eu sou na vida Ah, pois não Porque isto quer dizer Que eu sou na vida Ah, pois não Mas isto quer dizer Mas isto quer dizer Que eu sou na vida Ah, pois não Há mais malhas que pelo antes, tá Mas isto quer dizer Que eu sou na vida Obrigado Há uma música Obrigado Obrigado